Olá mundo, voltei e hoje eu vou contar pra você a sangrenta história do maníaco de Trianon. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Entre os anos 1986 e 1989, uma série de mortes cruéis ocorreram e apavoraram a cidade de São Paulo. Dentre os falecidos estavam um decorador, um psiquiatra, um diretor de teatro e um professor. Todos tinham entre 30 e 60 anos, moravam sozinhos, tinham uma boa vida financeira e eram homossexuais. Além disso, todos foram brutalmente assassinados. O primeiro a ser morto foi o psiquiatra, encontrado apenas no dia seguinte por sua empregada. Ele estava com os pés e braços amarrados na cama, com uma meia na boca e facadas no pescoço, tórax e abdômen. Segundo sua autópsia, havia uma altíssima dose de álcool no sangue. Sua casa foi revirada, o que demonstra que o assassino também havia o assaltado. Depois disso, outras 12 mortes ocorreram de maneira extremamente semelhante. Porém, como o preconceito contra a homossexualidade na época era gigantesco e as famílias não aceitavam a opção de seus filhos, muito foi varrido para debaixo do tapete na tentativa de ocultar que a sociedade soubesse que os falecidos eram gays. As mortes só tiveram fim quando o serial killer cometeu um erro. Desesperado por dinheiro, o assassino começou a chantagear um jovem que, caso não lhe desse grandes quantias de dinheiro, teria revelado a sua orientação sexual. Apavorado e sem ter mais como pagar as exigências do homem, este jovem buscou pela polícia que traçou a conexão entre o assassino e estas chantagem, assim armando uma emboscada. O rapaz utilizou uma escuta e foi colocado em posição de isca. As ordens eram que ele dissesse que não iria mais dar dinheiro ao assassino. Quando Fortunato, Botton Neto, chegou e ouviu o que o jovem tinha a dizer, imediatamente partiu para o ataque na tentativa de fazer mais uma vítima, quando a polícia interveio e prendeu finalmente o serial killer. Assim foi revelada a personalidade cruel de Fortunato. Em depoimento, ele contou que nasceu na capital palista e logo fugiu de casa. Viveu nas ruas por muitos anos e alegou ter sido estuprado aos oito por um caminhoneiro, assim iniciando sua incontrolável raiva por homens mais fortes do que ele. Sem conseguir melhorar de vida, o assassino começou a trabalhar como garoto de programa, atuando no parque Trianon que dá nome ao caso. Ele começou a se envolver com drogas, pegou AIDS e sofria muito com a homofobia. Foi neste período que ele se viu com sérios problemas financeiros e tramou seu primeiro plano. Mas não se engane com sua história triste. Fortunato diz em um dos seus primeiros depoimentos que matar é como tomar sorvete, quando acaba o primeiro dá vontade de tomar mais e a coisa não para nunca. Ele confessou ter assassinado sete pessoas, porém foi condenado por apenas três delas. Após cumprir alguns anos de pena, Fortunato desenvolveu uma broncopneumonia decorrente da AIDS e faleceu em fevereiro de 1997. E o vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, de se inscrever no canal e voltar aqui amanhã à meia-noite para conhecer mais um terrível caso de Serial Killer. Até lá! Fui! E vá dormir!